O que será amanhã Que sozinha você vai fazer Vai chorar, vai beber Por alguém que você fez sofrer Coronel, solidão De uma luz vermelha pra esconder Todo o pranto que explode no peito Que quem mandou embora não vai esquecer Cada marca em seu rosto será A paga dos erros que você cometeu Solteira Quarto escuro e um só traliceiro Do seu corpo fonte do dinheiro O dinheiro que sempre quis ter Saberá Que esta vida é um vai e volta Vai voltar bater em minha porta Mas pra sempre terá que sofrer Solteira Quarto escuro e um só travesseiro No seu corpo fonte do dinheiro No seu corpo fonte do dinheiro O dinheiro que sempre quis ter Saberá Que esta vida é um vai e volta Vai voltar bater em minha porta Mas pra sempre terá que sofrer Eu sei da vida Eu sei da vida scheiste alguém Você vai predominvelmente